Olá, agora nós vamos ver como é que vocês podem acessar o teu pacote G-Suite da UTF-PR. Para vocês poderem acessar esse pacote, vocês precisam passar por três procedimentos. Vamos ver quais são esses três procedimentos. Primeiro, você tem que se certificar que vocês têm a senha única. Se você ainda não tem sua senha única, você entra em Esqueci Minha Senha, faz o login e pede uma nova senha. Ele leva 12 horas para ser validado. Uma vez de posse dessa senha única, você vai entrar no seu SEI com a mesma senha, no e-mail institucional, nos sistemas. Então, primeiro, certifique-se de que você tem a sua senha única. Depois, tem que se certificar se os alunos têm o e-mail institucional deles. Alguns alunos não tiram o e-mail institucional. Então, você manda o e-mail para eles, pedem por favor, entrar no sistema e fazer um novo e-mail institucional. E caso vocês já tenham, fazer uma atualização desse e-mail no sistema. Por quê? Olha o que acontece. Muitos alunos colocam Outlook, Gmail, Hotmail, Wall e Yahoo. Tá vendo? E esses e-mails não são compatíveis com o G Suite. Então, dificulta muito esses alunos terem acesso às suas aulas remotas. Então, também tem que pedir para todos os alunos entrarem, fazerem o e-mail institucional, quem já não tem, e atualizar o perfil deles no sistema. Tá bom? Então, uma vez feito isso, vocês vão, abre um Gmail e aí vocês vão colocar o seu e-mail institucional. Acrescido da palavra professores depois do arroba. Então, vocês devem, depois do arroba, colocar professores.utfr.edu.br. Tá bom? Então, vocês utilizam o teu e-mail institucional, acrescido da palavra professores.após o arroba. E entra. Essa é a mesma senha que vocês utilizam para os outros plataformas, né? Os sistemas, o SEI, o e-mail institucional, é a mesma senha. E pronto, agora você já tem acesso, tá? Tanto ao Gmail do G Suite, quanto todos os aplicativos que ele oferece. E o mais legal é que o Google Drive tem um absurdo de espaço para vocês guardarem os seus materiais. Bem legal. E não precisa pagar. Tá bom? Então, espero que vocês gostem bastante desses tutoriais para ajudá-los a montar as suas aulas remotas. Até mais!